Música Foi a mão na consciência, arrepender-se agora é tarde Tomaram cerveja, nunca foi se nós, não te vai dar de foda-se Bebê, não vou parar, eu tenho meus problemas e vou beber para a folga Música Deus salve a cerveja, se mudaram dessa feira, gelado quente, nunca foi faltar a vida Deus salve a cerveja, se mudaram dessa feira, gelado quente, nunca foi faltar a vida Nós bebemos sim, estamos vivendo, coitado de quem não bebe, não sabia que está perdendo o rosto A lourinha, desce pela garganta, o mal de erupante que aumenta nossa pança Música Deus salve a cerveja, se mudaram dessa feira, gelado quente, nunca foi faltar a vida Deus salve a cerveja, se mudaram dessa feira, gelado quente, nunca foi faltar a vida Música 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 Mere, fracos, indigulados, somos todos uma grande nação Pois nós somos nacionalistas e essa é a nossa插 versão Música Acorda, Brasil É chegada a hora de lutar O inimigo vamos enfrentar Acorda, Brasil É chegada a hora de lutar O inimigo vamos enfrentar A hora de lutar Bandeiras hasteadas Passos firmes tremem no chão Nós vamos seguindo em frente A coragem É nosso coração Grande campos verdejantes No solo desse país Engrandece a nossa magia Meu nosso povo feliz Não é difícil amar o Brasil 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 Música 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 Música